Quebrada, tá buscando um lançamento né, tá no canal certo Eu mesmo, Murilo Azevedo, recomendo, canal Fonte do Banco Oficial Se inscreve aqui no canal Depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacrou? Tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Vai! Sadal, chama ela, vai Ha, ha, o beijo dessa menina É tão molhado Que deixa a gente sem reação Mexe com a mente, deixa alucinado Acelera o coração E pra provar o que eu tô falando Que eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Ha, desce me olhando Sobe me xingando As meninas de São Paulo tão demais Desce me olhando Sobe me xingando As meninas de São Paulo tão demais E pra provar o que eu tô falando Que eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Ha, vai! Ha, desce me olhando Sobe me xingando As meninas de São Paulo tão demais Ha, desce me olhando Sobe me xingando As meninas de São Paulo tão demais E aí do boa Passa a visão da avenida de ponta a ponta Conde de Sadal vai passar, hein viado É o bicho, hein porra É o trem descarrilhado O beijo dessa menina É tão molhado Que deixa a gente sem reação Mexe com a mente Deixa alucinado Acelera o coração E pra provar o que eu tô falando Que eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Ha, desce me olhando Sobe me xingando As meninas de São Paulo tão demais Desce me olhando Sobe me xingando As meninas de São Paulo tão demais E pra provar o que eu tô falando Que eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Ha, desce me olhando Sobe me xingando As meninas de São Paulo tão demais Desce me olhando Sobe me xingando As meninas de São Paulo tão demais E aí do boa Passa a visão da avenida de ponta a ponta Conde de Sadal vai passar, hein viado É o bicho, hein porra É o trem descarrilhado Vai, 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 vai...